E aí, tudo belezinha? Você gosta de robôs e de animais? Já pensou então como seria juntar os dois? Sabia que os animais robóticos avançaram ao ponto de começarem a lembrar bastante suas versões de verdade? Tanto no visual, quanto na forma de agir. E já desempenham tarefas por muitas vezes até melhores do que os bichos de carne e osso. Então vamos lá, separamos no vídeo de hoje três deles para mostrar para você. Dá uma olhada aí e depois me diz nos comentários o que você achou, beleza? Número 3, o robô morcego. A companhia alemã Festo Bionic apresentou o drone Flying Fox, que foi projetado com inusitado design baseado em morcegos. É uma olhada de dois metros e tem quase um metro de comprimento. Suas asas possuem uma membrana elástica, que vai desde os dedos das suas pequenas mãos até os pés. Característica que foi inspirada diretamente pelos morcegos reais. De acordo com a companhia, essas características permitem que tanto o animal quanto o drone possam realizar manobras de maneira rápida enquanto voam. O dispositivo pesa 580 gramas e utiliza câmeras de infravermelho e aprendizado de máquina para tomar decisões e voar de maneira semi-autônoma num espaço aéreo definido. Número 2, o robô aranha. Quando você pensa que pode superar esse pequeno robô assustador de aranha, ele puxa um transformer e torna-se uma roda e rola rapidamente na sua direção. Sim, isso soa como uma ficção científica ruim, né? Mas ele é real, pois é um pequeno robô que já existe para brincar. A Festo afirma que sua missão é motivar, inspirar e entusiasmar outros criadores para impulsionar a inovação. Mas por que mentes inovadoras querem nos assustar tanto, você pode estar se perguntando. Para trazer um pouco de bom humor para o dia a dia. É um pequeno robô que pode divertir muito as pessoas num fim de semana, por exemplo. Número 1, a ave de rapina robô. Você sabe que as aves em aeroportos podem ser uma provação terrível. Então você não ficará surpreso ao saber que as empresas responsáveis pelos aeroportos pagam uma boa grana para manter a área ao redor do aeroporto limpa. Pensando nisso, que uma empresa criou esse robô. Ele bate as asas e assusta outras aves para manter a aviação segura. Ele é projetado para imitar uma ave de rapina. Pode até deslizar pelo ar por períodos de tempo, como faria uma ave de rapina perseguidora. Isso é combinado com um piloto que sabe quais padrões os pássaros usam quando caçam, para ajudar então a afastar outros. Podemos realmente conduzir os pássaros na direção que queremos, como um cão-pastor pode ser usado para controlar as ovelhas. Disse o gerente de operações da empresa. Desde então a empresa trabalha no aperfeiçoamento de vários drones há mais de 15 anos. E o robô ave de rapina está sendo testado e produzido na Holanda. E agora está pronto para se internacionalizar. E ele ocupa o primeiro lugar da nossa lista. E aí, tu gostou do vídeo? Se tu ainda não é um inscrito do canal, se inscreve aí. Deixa aquele likezão violento que é muito importante para nós. E o mais importante, comenta agora aqui embaixo qual desses três robôs aí você achou mais bacana. Fala aí para mim, beleza? E fica ligado que logo, logo tem mais vídeos para vocês. E aí E aí